Boa noite pessoal, 17 de setembro de 2021. Começa agora mais uma edição do ABC com o Jornal, nosso encontro semanal para falarmos das principais notícias da semana no mercado de marketing e comunicação. Vamos ver alguns dos destaques? Agências do ABC ganham contas, marketing de influência, prêmio ABC, participação dos nossos colunistas, novidade no mercado de mídia, tudo isso e muito mais no ABC com o Jornal, que começa agora. A agência Flush de São Bernardo do Campo acaba de conquistar uma nova conta, a Fava Agro. Eduarda Carvalho, executiva de contas da agência, fala um pouco mais sobre esta conquista. Olá, tudo bem? Sou Eduarda Carvalho, executiva de contas da Flush Comunicação. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a Fava Agro, que é o nosso novo cliente, né? É um atacadista de frutas aqui do interior de São Paulo, em Jundiaí. Então, ele é um grande produtor de bananas e de frutas em gerais, né? Mas o carro-chefe mesmo é a banana. Inclusive, é muito legal a gente poder falar, né, que banana tem marca e além de ter marca, agora tem agência, né? Então, a gente vai cuidar de uma forma 360 da comunicação deles, a gente vai cuidar das redes sociais. Tem muita coisa legal para vir, tem muita coisa inovadora para mostrar. E a Fava é isso, é uma empresa inovadora, tecnológica, disposta a fazer diferente e isso tem tudo a ver com a Flush, né? Então, se vocês acompanharem as nossas redes e as redes da Fava Agro, vocês vão ver muita novidade, muita coisa bacana vindo por aí. Tá bom? Muito obrigada! Eduarda, parabéns para todo o time da Flush por essa importante conquista e esperamos agora os novos jogos. Como você sabe, toda semana nós temos um quadro sobre marketing de influência com Maria Cláudia Klein, que é VP do Prêmio Marketing Influencers. Vamos ver com quem a Maria Cláudia conversou esta semana? Hoje o nosso papo aqui no ABC da Comunicação é com a Flávia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC, que conta para a gente um pouco desse trabalho, desse vasto trabalho que o shopping realiza com os influenciadores digitais e, lógico, com o marketing de conteúdo que prima por produzir e alavancar todas as lojas do shopping. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho? Bom, uma preocupação e uma premissa muito forte para a gente aqui no Shopping ABC é o cuidado que a gente tem com todos os players aqui da região, né? Afinal de contas, o shopping está inserido aqui na região do ABC. Então, sempre que a gente pode, a gente tenta privilegiar, eu acho que executivos, empresas e todas as influenciadoras, blogueiras e afins, né? Que nós temos aqui na região, porque a gente tem muita gente legal, que faz um trabalho muito bacana. Então, para a gente é sempre uma satisfação poder envolver todas essas pessoas nas nossas ações da melhor maneira possível. Logicamente que essas ações são direcionadas de acordo com os perfis, né? De cada influenciadora, em alguns momentos umas, em alguns outros momentos outras, né? Obviamente que a gente sempre tenta contemplar todo mundo, mas isso também é muito fit com a loja que eventualmente vai entrar com a gente na ação e a gente sempre tem as premissas e um planejamento prévio de tudo que a gente vai fazer, né? Mas a ideia é que a gente sempre dê continuidade a isso. Eu acho que sempre que a gente puder privilegiar a nossa região, é o que a gente vai fazer, né? Isso para a gente estar enraizado já aqui no marketing do Shopping ABC. Mercado de marketing e comunicação agitado. Vamos para o primeiro giro de notícias? Alianz Sonai cria a diretoria de mídia e quer alavancar digitalização nos shoppings. Campanha anuncia a chegada de Quet Abut Andari, ex-eletromídia, para comandar a área. Jojo Toddinho tira onda em campanha publicitária, relembrando a participação em reality show. Cheetos convida o público a dançar em nova campanha que enaltece seu cheiro inconfundível. A marca global da PepsiCo investe na criação de identidade nacional e valoriza talentos e características regionais para se tornar ainda mais icônica no país. Quando cheetos passam eu sigo o cheiro. Aguça meu palho e dispara em sua caça. Ponto, sei por ter ouro de admirar. Pergunte, não paro de pensar. Quando cheetos passam eu sigo o cheiro. Seguindo seus passos aonde quer que vá Seguindo seus passos aonde quer que vá Vem com o time, não paro de pensar Vem com o time, não paro de pensar Anche os passos sigo Anche os passos sigo Anche os passos sigo Isso é muito cheetos Chegou a hora da coluna do Eloy Olá pessoal, boa noite Tudo bem? Oi Bona, como tá? Eu quero falar hoje sobre uma pesquisa que a Globo liberou ontem. A Globo entrevistou 1.700 pessoas das classes A, B e C em todo o país Para entender como a pandemia afetou os hábitos de consumo. E surgiram algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, 53% das pessoas disseram que cortaram sensivelmente as suas despesas. Dentre os setores mais afetados, 41% da economia foi em turismo, 50% em vestuário e 60% em lazer. Destas pessoas entrevistadas, 30% disseram que acreditam que no ano que vem as coisas estarão melhores, Que elas vão poder retomar o consumo. O que nos permite também enxergar que 70% das pessoas não acreditam numa melhoria. Mas entre as que acreditam numa melhoria, a expectativa de consumo, a retomada desse consumo está diretamente ligada ao que as pessoas cortaram. 48% das pessoas dizem que vão voltar a comprar roupa, vestuário, seguidos por autocuidado, turismo e lazer. E além disso, 72% de todos os entrevistados disseram que estarão dispostos a investir um pouco mais, A gastar um pouco mais de dinheiro, desde que acreditem que estão fazendo uma compra melhor. Esses dados da economia, essas perspectivas, essas expectativas do consumidor, Elas são importantes porque obviamente elas têm impacto direto no nosso mercado publicitário. E esse é um assunto que a gente ainda vai desenrolar nas próximas semanas. Por hoje, a gente fica por aqui. Até sexta que vem. Tchau! Obrigado, Fábio, por mais uma coluna da semana, sempre esperada pelos nossos internautas. Bom, você viu que o mercado de comunicação continua agitado. A gente vai dar um break e voltamos já com a BC com o Jornal. Olá, vocês que estão aí no ABC com o Jornal. Só queria lembrar de vocês um negócio, hein? Todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem o programa, a live, o co-working do bem, chamado Propaganda Boa para Todo Mundo. Eu e meu grande amigo e parceiro, Júlio Anderi, trazemos para vocês sempre um tema diário, aliás, um tema semanal diferente, para justamente a gente trazer pesquisas, conhecimentos, trocas, cases e a gente poder transformar esse assunto em algo que melhore a gente como pessoa e também, obviamente, como profissional. Então, está aqui o convite, todas as quartas, às 21 horas, no canal Propaganda Boa para Todo Mundo do YouTube e no Instagram, arroba Júlio Mota e arroba Júlio Anderi. Espero você lá, tá? Tchau! 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 Universidade Metodista bate metas de marketing. O reitor, Márcio Oliveiro, conta mais para a gente sobre esta importante conquista. Olá, Luciano Bonetti e amigos do Jornal ABC Com, tudo bem? Queria compartilhar com vocês uma notícia de hoje aqui da Universidade Metodista de São Paulo, que é a rematrícula de 100% dos alunos veteranos aqui no campus Rúdi Ramos. É uma notícia que nos orgulha muito, porque foi todo um esforço concentrado ali da equipe de marketing, dos coordenadores de curso, da direção e das equipes de atendimento. A gente sabe, nesse momento, a dificuldade de muitos alunos em função da pandemia, né, ou perder emprego, tiveram redução de renda, mas realizamos algumas ações para que pudesse possibilitar que esses alunos continuassem os estudos e, no futuro próximo, tivesse uma empregabilidade maior e melhor. Então, a gente está muito feliz de chegar nesse número de 100% de alunos matriculados, rematriculados aqui no campus Rúdi Ramos, na Universidade Metodista de São Paulo. Tá bom? Um abraço, um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Grupo Adhokt traz novidade para o mercado de mídia programática. Rodrigo Bem, conta pra gente. Fala, pessoal. Tudo bom? Notícia quentinha em primeira mão aí para o mercado do ABC da comunicação. O Grupo Adhokt, ele traz uma novidade para o mundo de programática. Nós operamos hoje a Mídia Smart, que é uma DSP focada em programática. E todo mundo conhece alguns captadores, potencializadores de dados, que hoje é uma data da vez, são os dados. E nós estamos conseguindo e conseguimos plugar uma grande DMP, DMP própria, né, exclusiva, gigantesca do mundo de tecnologia, para poder trazer um enriquecimento de dados para a gente fazer, imputar na nossa campanha em programática. Então, hoje, o Grupo Adhokt, através da Adhokt Media e House Hub 3, vai conseguir trazer essa solução, essa inteligência de mercado para você poder ser mais assertivo nas suas campanhas de programática. É uma grande deficiência e um grande desafio do mercado conseguir ter um lead qualificado junto com a LGPD e entender qual que é o momento de compra, né, qual que está o momento de conversão desse cliente. Então, com esse plug que nós fizemos com uma DMP, que tem esse enriquecimento diário e gigantesco de dados, através de uma boa da SP, que é da MidSmart, que é o que nós operamos, nós vamos conseguir trazer essa solução para você que quer atingir qualquer público já localizado, mobile, vídeo, banner, então pode contar com a gente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, por sua participação aqui no ABC com o Jornal e parabéns por mais esta iniciativa. Cato apresenta novo diretor de estratégia. O marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos anuncia Renato Campos como novo diretor de estratégia da empresa. Digi contrata Pablo Felíssimo como diretor de tecnologia. A agência anuncia também a chegada de Natália Moraes como gerente de comunicação. Campanha de Hershey's Special Dark chega em versão final após colaboração do público. A ação com a estratégia Prost Channel contou com a ajuda dos consumidores para votar nas melhores cenas da campanha mais exigente do mundo. Hershey's Special Dark apresenta o comercial mais exigente do mundo. Feito 100% com as escolhas dos nossos seguidores nas redes sociais. Um comercial com explosões de cacau, pedaços reais de frutas, 100% sustentável e com muito cacau. Um comercial que agrada até chefes com sotaque francês. Hum, que sabor marcante. Influenciadores digitais, grupos de amigos, pessoas sofisticadas, organizadas ou que só postam foto de comida na internet. Com nosso Special Dark, visto de diferentes ângulos, mais rápido para não te deixar entediado. Feito ouro e para quem está buscando sempre mais. Hershey's Special Dark. 73 e 60% cacau. Para você que é 100% exigente. A agência Insane de São Caetano do Sul conquistou uma nova conta. Cadu Capela Reis, um dos sócios da agência, conta pra gente. Olá, eu sou o Cadu, um dos sócios da Insane Estratégia e Comunicação. Mais do que contar uma novidade aqui, eu quero celebrar um cliente novo da Insane, que é a Afezo. A Afezo é uma organização do terceiro setor voltada à educação para mulheres. É um trabalho muito forte há mais de 50 anos para desenvolver e capacitar mulheres conseguindo a igualdade de oportunidades. Traz essa causa muito forte e a Insane, por ser uma agência que levanta muitas bandeiras e se engaja muito no âmbito social, a gente fica muito feliz e empolgado com essa nova conta. E, em paralelo, no Clube do Insane, que é uma empresa também dos mesmos sócios da Insane, a gente que faz um trabalho lá de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a gente também vai trabalhar com a Afezo em um treinamento de inteligência emocional para a equipe. Então, é uma celebração dupla que eu trago aqui nesse papo. E eu quero aproveitar, não vou dar spoilers da nossa campanha, que vai entrar em breve, para a captação de novos doadores, mas eu quero fazer esse apelo para que você conheça mais o trabalho sério que a Afezo faz e, claro, se possível, se engaje como um doador recorrente e invista nessa causa de igualdade de oportunidades. O site é afezo.org.br, a Afezo se escreve com S, a-f-e-s-u.org.br e agradeço o espaço aqui nesse programa. Espero que a gente consiga cada vez mais celebrar as nossas conquistas e as nossas parcerias aqui juntos. Grande abraço! Cadu, parabéns por mais esta conquista. Bom, vamos dar mais uma paradinha aqui no nosso ABC com o Jornal e voltamos já com mais notícias do nosso mercado. Afez do nosso canal Afez do nosso canal Tchau. O programa Marketing Now, transmitido ontem pela TV Mais ABC, debateu a importância da comunicação interna. Fábio de Renz, o CEO da Novembro 4, e Raíssa Rossini, founder da Agência Insane, trouxeram e debateram os principais temas da importância da comunicação interna, principalmente no cenário pós-pandêmico que estamos vivendo. Se você perdeu, pode assistir pelo nosso canal no YouTube. Como você sabe, o Prêmio ABC está acontecendo. E dentro do Prêmio ABC, temos a quarta edição do Prêmio Marketing ABC, voltado para as empresas multissetoriais da nossa região. Cristiane Chiorato, presidente do Comitê do Prêmio, tem uma palavrinha para falar com vocês. Olá pessoal, eu tenho um recadinho rapidinho para dar para vocês. Meu nome é Cristiane, sou do Comitê de Marketing do Prêmio ABC de Marketing, e queria fazer um convite para as empresas que estão nos assistindo a cadastraram o seu case. Se você tem um case bacana, se você tem uma estratégia, uma ação bacana nesse ano que passou, cadastre o seu case, mostre para a gente essa ação até o final do mês. Nós estamos recebendo cases do grande ABC inteiro, e nós queremos receber o seu também. Eu também trabalho em empresa, e como empresa a gente participa desde a primeira edição, primeiro só como olhando ali, como ouvinte, e depois a gente for participando. Cadastramos o case o ano passado, ganhamos um case, e isso foi super positivo. A gente se esforçou, a gente teve várias estratégias no ano passado, e a gente acabou cadastrando um case e deu certo. Nós acabamos ganhando como melhor performance em vendas. Isso foi super bacana para a empresa, porque isso primeiro que incentiva a equipe interna, um gás para a equipe interna, melhora até o engajamento. Tem toda a exposição de mídia também, que é bom para a empresa. Mas mais que isso, eu acho que quando você faz um case positivo, você colocá-lo em evidência, você inspira outras empresas a fazer também, fazer coisas boas, fazer coisas novas, criar coisas criativas. E esse ano o mercado está tão doido, vem e vai, muito volátil. Então se você tem uma estratégia inspiradora, um case bacana, cadastre com a gente. Esse ano eu estou fazendo parte da organização, é um grande prazer fazer parte da organização, processo sério e idôneo. Você também sabe, assim como eu, que tem prêmios e prêmios, mas esse é um prêmio sério e idôneo. Então se você tem uma ação bacana, cadastre com a gente até o final do mês. Não esqueça, qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco. Nós temos outros profissionais de mercado participando também desse comitê e a gente está super à disposição para ajudar. Não perca o prazo e vem com a gente. Obrigada. Vamos para o nosso último giro de notícias? Ampla assina a campanha de inauguração da nova unidade da Ferreira Costa em Caruaru. Divulgação contará com filmes para TV e digital, jingle, testemunhais, flashes para rádios, redes sociais, ações com influenciadores, outdoor, backbus, tabloide e painéis de estrada. Intimus lança a plataforma de engajamento Kira e se aproxima ainda mais das consumidoras. Web App multifuncional e gratuito amplia o canal de relacionamento com o público da marca com calendário para acompanhamento do ciclo menstrual, conteúdos exclusivos e e-commerce de produtos. Em ação inédita de cross-branding BRF e de ágio, lançam a série Na Brasa com bons drinks. Produzidos pela VIX, os vídeos ensinam o público a harmonizar coquetéis à base de uísque com churrasco. Como você sabe, logo após o ABC com o Jornal, começa o programa 7x1 com o Gil Mota e ele está aqui para fazer um convite para você. Olá, você que está aí no ABC com o Jornal com o incrível Luciano Bonetti. Luciano, eu estou de boné, eu recomendo, eu sei que você não tem muito cabelo, mas acho que pode funcionar muito bem, mas hoje eu não vim falar de boné, eu vim falar do seguinte, hoje a gente tem um programa incrível, assim que acabar o ABC com o Jornal, às 21 horas, a gente tem 7x1, que você já sabe, é um programa que traz 7 dicas sobre um assunto importante, com sempre um convidado especial e especialista no assunto, e hoje a gente tem a Alessandra Guminheiro, que é sensacional, ela trouxe aqui as 7 dicas para melhorar a experiência dos usuários através de uma UX Research. Gente, está incrível, vocês vão sair dessa leitura do 7x1 com muitas informações, e eu espero vocês daqui a pouco, até lá. Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do ABC com o Jornal, se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, e dar um like no vídeo, que nos ajuda na produção. Semana que vem, estaremos de volta com mais notícias do mercado publicitário do Grande ABC. Um ótimo final de semana, um abraço, até mais, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.